Esse é o Rick DDA, da Fonte do Funk, em Líquia do Youtube Ai, ai, meu Deus, olha o fogo, fono, 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 fono Ei, meu Deus, olha o fogo, fono, 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 fono Vai pra todas as novinhinhas, vai pra todas as novinhinhas Se o bagulho é putaria, hoje eu tô com disposição Calma, 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 calma Vou tacar o peru, vou tacar o peru Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo Ai, ai, meu Deus, olha o valho volumar Calma, 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 calma Ai, ai, meu Deus, olha o valho volumar Já quero a notinha, deve ter o mochê em pão Quero a notinha, já quero a notinha, deve ter o mochê em pão Vai pra todas as novinhas Se o bagulho é pro dario, hoje eu tô com disposição Calma, 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 calma Vou tacar o peru, vou tacar o peru Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo